Ganho R$ 90,00 por abrir conta nesta corretora aqui, é totalmente de graça, somente no registro. Vou deixar o link dela aí na descrição desse vídeo e no comentário, sabe? Ainda não abri conta, não sei como é que funciona esse bônus de R$ 90,00, vamos descobrir junto aqui, certo? Como é que eu sei que é R$ 90,00? Porque eles estão dando aqui, galera, esse valor aqui em BTC, em Bitcoin. Coloquei aqui na CoinMarketCap, o valor aqui da R$ 90,42 no valor atual que está o Bitcoin, certo? Então vamos lá, vou abrir conta aqui junto com vocês e descobrir aqui como é que a gente faz para utilizar esse bônus. Se a gente já pode sacar de imediato ou é um bônus para fazer trade, certo? Eu acredito que seja para fazer trade e a gente sacar o lucro. Mas vamos ver aqui como é que funciona, clica aqui em registrar agora. Aqui a gente vai precisar informar o quê? Um nickname, né? Um e-mail, uma senha, repetir aqui a senha, fazer este capt aqui informando o número que está aqui do lado, a 967 no meu caso aqui. E aqui embaixo a gente vai marcar essas duas caixinhas e clicar em continuar. Então vou preencher essas informações aqui e já vou para o próximo passo. Pronto, galera, preenchi aqui e aí apareceu essa mensagem aqui do bônus. Faça login, entre no chat do Telegram, participe do nosso chat do Telegram e ganhe seu bônus. Será que é necessário fazer isso? Vou ter que entrar aqui, né, galera? Vamos entrar aqui no Telegram, então. Está informando ali e a gente vai fazer isso, né? Vou clicar aqui pela web, tá? Se estiver pelo celular aí, também consegue fazer isso bem fácil. Vou clicar aqui em join. Deixa eu ver se aparece alguma mensagem aqui. Não apareceu mensagem nenhuma, galera, com relação a gente entrar no grupo aqui, certo? Então vou fazer o seguinte, vou voltar aqui, vou fechar. Ah, tem 60 dias aí dessa promoção aí, tá? Não sei até quanto vai durar, se eles vão distribuir um valor limitado. Porque às vezes estão distribuindo muito, né? E o valor pode acabar antes dos 60 dias, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo aí, fica até o final para saber como é que ganha esse valor aqui. Se der tudo certo aqui, você já corre para fazer o seu, tá? Então vamos lá, galera. Vamos agora encontrar os bônus. Eu estou aqui na área inicial, né? Não apareceu bônus nenhum aqui. Só que eu entrei aqui no Telegram, certo? Para pegar mais informações com relação a esta plataforma. Fizar o bônus. E descobri que a gente encontra aqui, ó. Trade Story. Aqui a gente clica aqui, ó. Auto Trade Story. E aqui está, galera, o bônus, ó. Está bastando aqui o valor em dólar, tá? 17 dólares e 94 centavos. O que é que acontece? Quando você recebe o bônus, ele já vai para o Auto Trade, certo? Que é uma das formas de fazer trade aqui desta corretora. Então, automaticamente, ele já abre uma negociação. E você não precisa fazer absolutamente nada. Aqui vai mostrar para vocês, ó. O trade que a corretora está fazendo de forma automática, certo? Vai mostrar aqui o par. O amonte, né? Que é o valor que você tem. Está sendo negociado. A data de abertura. Total de ordem foram abertas. Aqui, novamente, o valor. Na verdade, assim, eu acho que o valor que a gente ganha, né? É com relação ao trade que está sendo feito, certo? Então, vai aparecer aqui nesta tela, galera. E o valor que a gente for ganhando aqui com esse Auto Trade, ele vai vir aqui para o balanço. Aí, sim, a gente vai poder sacar o lucro que é feito com esse trade automático. Então, está até aqui, ó. Na aba aqui, ó. Auto Trade Story. Só que, para fazer o saque aqui, eu descobri isso no Telegram. Porque eu dei uma vasculhada no site aqui e não descobri. E perguntei aqui no Telegram. Então, saque mínimo, vou mostrar para vocês aqui. Pensa para ver aqui, ó. O moderador colocou aqui o saque mínimo. São esses daqui, ó. Para BTC, que é o nosso caso aqui. Bitcoin, ó. É 0,001. Vou pegar isso aqui e vou colocar aqui na Coin Market Cap. Para a gente ver o valor em real, certo? O valor em real seria isso aqui, ó. 136,88. Vamos ver em dólar quanto fica isso? Em dólar ficaria 27,14, certo? Então, esse é o valor mínimo aí que a gente precisa alcançar para sacar nesta corretora. Você não precisa fazer absolutamente nada, tá? É só deixar aí mesmo rodando aí para ver o lucro entrando na sua conta. Aí sim, quando você alcançar o valor mínimo, você pode sacar. Só que eu perguntei também aqui no Telegram quanto tempo duraria em média para sacar o valor mínimo. E o moderador aqui, ele falou que depois de um mês alcançaria isso. Mas eu acredito, galera, que seja muito mais do que um mês para alcançar este valor aí, tá? Se não, seria um lucro absurdo de um mês para outro com pouco valor aqui que a gente recebeu em dólar. Mas eu achei meio exagerado. Eu acho que isso aqui pode durar até mês. Isso aqui é uma corretora nova, tá? Essa questão aí de arbitragem para você conhecer, ela funciona da seguinte forma. A corretora compra uma criptomoeda em uma determinada corretora que está mais barata e vende em outra que está vendendo mais cara. Então, ela faz esse processo de forma automática e repassa aí os lucros para os investidores. Então, a minha dica para você aí que quiser entrar é fique no free. Descubra aqui como é que faz, não vai colocar dinheiro na pressa, até porque é uma corretora nova. Não sei se isso aqui pode ser um golpe, pode dar um golpe aí. Pelo menos aqui também não pediu KYC, tá? Não pediu KYC, o cadastro foi bem simples aqui se fazer. Então, se você tiver interesse, o link está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Resumindo, abriu sua conta, recebeu seu bônus, você vai vir aqui em Trade Story, vai verificar aqui o Trade Story, mas não precisa fazer mais nada, tá? Basta depois você ficar entrando aí para conferir o lucro que está indo para o seu balanço. Aí você fica conferindo quanto tempo vai levar aí para fazer o saque. Então, se eu alcançar o valor mínimo aqui, eu trago um outro vídeo mostrando aqui quanto tempo que vai durar isso. Realmente, eu não sei. E não confiei muito no que o administrador do grupo do Telegram falou não, né? Vamos esperar aí para ver. Eu acho que não custa nada também a gente tentar, já que a gente não está pagando absolutamente nada, beleza? Lembrete, temos um grupo novo no Telegram. Vou deixar também na descrição do vídeo se você quiser entrar. E eu ainda estou distribuindo Token CNB. Para você saber como ganhar Token CNB, assiste o vídeo também que eu vou deixar passando aí no card e na tela final, ok? Curtiu esse vídeo? Vem o like para fortalecer. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder vídeo novo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.